Vamos acompanhar o dólar, que ficou interessante essa região aí, muito interessante mesmo. A POC de dólar está lá em R$ 4,968,00, R$ 4,968,00, aqui embaixo desse pullback, é interessantíssimo. Olá, Pascual, Amidas. Então, nós tivemos aqui uma defesa, na segunda tentativa eles botaram aqui um volume institucional, apesar de ter defendido ali o topo, nós já estamos trabalhando acima da Amidas. Então, começa a realmente acreditar no rompimento. Se essa barra aqui devolver abaixo da Amidas aqui, na perda dessa linha de corte, já poderia sair uma venda. Agora, se mantendo acima dessa Amidas aqui, uma barra fraca e tudo mais, com certeza a gente está pensando em uma continuidade. Obrigado. 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 Pascoal, tu chegou a fazer o curso do Eduardo, o método de aceleração ali, o iCoff? Bom dia, Reginaldo Bem-vindo, meu irmão Show, show, Pascal Essas diquinhas aí Eu peguei tudo ali com ele, ó É venda em dólar Primeiro que a própria barra já tinha rejeitado Uma absorção aqui Agora me sai uma estrelinha ali de Clímax E os caras devolvem pra dentro da Midas Defenderam Defenderam toda essa região aqui E detalhe, né Que é a região ali que nós estávamos monitorando como Suporte decisivo para o dólar Suporte não resistência, né Tá vindo de baixo Então a princípio ali ele rejeitou Rejeitou a Midas, rejeitou o topo Entra a questão do esforço resultado Botaram pressão Comprador ali Na agressão No volume E não andou Quando que eu penso em compra de novo Pô, só se ele voltar a trabalhar acima Dessa Midas aí Voltar ali pra cima Que acabou de rejeitar tudo isso aí Pra comprar esse dólar aqui Tem que tá Tem que tá trabalhando acima Como é que tá o dólar index Olha lá o dólar index Se jogando Rapaz, se esse dólar index Chega a perder essa região aqui Nós temos dólar Lá embaixo Vamos acompanhar esse dólar index Que daí o dólar tá Tá diante de uma reversão aí De topo aí Significativa E o índice Morreu ali, né O Midas Ele pode se servir de balizador Em qualquer topo e fundo Que tu tenha dúvida Mas é claro que nos topos relevantes Que segura o mercado Ele é mais importante Porque daí tu vai monitorar Se aquele cara ali Vai defender a posição ou não Que nem aqui, né Que nós estamos vendo nitidamente Aqui É o fundo É o cara de maior volume do dia Vamos monitorar Vamos monitorar ele Primeira Ele segurou A segunda ele segurou E aumentando a agressão 100 800 Não quer perder Vem dólar Vem Vem ser feliz aqui 4 939 Ó galera Outra coisa também Tem gente Cobrando fortuna Pra ensinar isso aqui Fortuna Fortuna Porque eu paguei Ajuste A gente tem Variação De preço De 0,5% 1% Que é muito importante Tá até ali O nosso indicador Marca ali Com a estrelinha Smartpoint E o outro Que vocês Podem usar Principalmente No dólar Funciona muito Variação De ajuste O dólar segurou Exatamente na região Do 0,5% Do ajuste Que coincide Com a nossa resistência Que coincide Com um monte de coisa Mas é uma Uma parada Muito interessante De monitorar É variação De ajuste 0,5% 1%, 1,5% Acho que até segura Mais É mais importante Do que a variação De preço De 0,5% 1% O dólar O dólar Onde será Pascoal Agora fiquei um pouco Perdido Isso aqui Já é um movimento Estrutural Pascoal Aqui a gente Já tem Um background Pronto Em dólar Compra climática Reação ST Esse é um background Já pronto Coisa mais linda Por quê? Porque está Numa região Decisiva De resistência Forte Comprador Ali em cima Foi tímido E nós temos O dólar Index Com essa cara Aqui Se o dólar Index Acelera Aquilo ali Para baixo Rapaz Eu vou dar Uma pausinha Para ir no banheiro E já volto Para nós pegar A abertura Do IBOV Coisa bre Esmeralda O banco Há Mai Henderson Obrigado.